A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE ACHAM, ESPARTANOS? POR NOSSOS FILHOS POR NOSSAS FILHAS POR ESPARTA A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espartano fraco. Nós somos traídos, meu rei. Xerxes sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos? Essa palavra não vai significar nada. Quando Xerxes dizimar sua linhagem da face... Este... É um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã... Será um dia... Que o mundo... Se... Lembrará. É um dia que o mundo... É um dia que o mundo... Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.